Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Dinheiro no bolso. Reajuste do INSS para quem recebe salário mínimo começa a ser pago nesta sexta-feira 25. Os 23,3 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social e INSS que ganham um salário mínimo começam a retirar a quantia reajustada a partir desta sexta-feira dia 25. O pagamento de R$ 998 será feito como sempre de acordo com o número final do cartão de beneficiário, antes do dígito verificador, entre os últimos cinco dias de um mês e os cinco primeiros dias do mês seguinte, um grupo por dia. O aumento é de R$ 44, já que antes eles recebiam R$ 954. Essa correção equivale a 4,61% da projeção de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 3,29%, a estimativa feita ainda em dezembro sem o resultado oficial, divulgado apenas em 11 de janeiro. Acrescido com a variação do PIB de dois anos antes, ou seja, de 2017, e um resíduo de R$ 1,75 que deixou de ser aplicado no ano passado pelo governo de Michel Temer. Já para quem recebe acima do salário mínimo 11,7 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, o benefício começará a ser pago apenas no dia 1º de fevereiro, dois grupos por dia. Neste caso, a correção será equivalente apenas à variação de inflação, ou seja, o INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2018, que ficou em 3,43%, índice oficial. As informações são do sindicatodosaposentados.org.br e imagens retiradas da internet.